Música Três pessoas da mesma família foram presas hoje, suspeitas de assassinar e mutilar um adolescente de 17 anos, no início do mês. O casal Ledimar dos Santos Nascimento, de 35 anos, e Maurício dos Santos Nogueira, de 37, além do sobrinho deles, Douglas Jonathan dos Santos Nogueira, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira na casa da família, na zona norte de Manaus. Os três são suspeitos de assassinar e mutilar o adolescente Ismael Calixto, de 17 anos, no último dia 11 de março, no bairro Águas Claras, também na zona norte da capital. Segundo a polícia, no dia do crime, a vítima estava bebendo em um bar, quando teve uma discussão com Maurício. Horas depois, o suspeito chamou três sobrinhos para agredir o adolescente. Segundo informações da polícia, Maurício dos Santos já havia tido vários desentendimentos com o adolescente. Eles relataram à polícia que o adolescente Ismael Calixto estava tendo um relacionamento amoroso com a filha do casal Maurício e Ledimar, uma adolescente de 15 anos de idade. Eles não queriam esse envolvimento e, por conta disso, eles provavelmente tramaram a morte do adolescente. Eles colocaram a vítima desacordada dentro de um veículo e o levaram até um determinado local, local ermo. Só que nesse trajeto, a vítima acordou e tentou sair de dentro do carro. Foi nesse momento que a mão dele foi decepada, uma das mãos foi decepada. E aí, assim que eles alcançaram a vítima, novamente começou as agressões, dessa vez com uma faca que levou a vítima a óbito. Outras duas pessoas que teriam participado do crime estão foragidas. A polícia informou que tanto o adolescente quanto o casal tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Os três foram indiciados por homicídio e serão encaminhados para presídios da capital. E olha só essa história. Um preso fugiu de dentro do fórum Enoque Reis na manhã de hoje durante uma audiência de instrução. Márcio Azevedo tem as informações. Toda a confusão aqui no fórum Enoque Reis aconteceu no início da manhã desta sexta-feira. Segundo informações de policiais que estavam no local, um preso que estava algemado aqui no subsolo em um corredor e aguardava para audiência em uma das varas criminais, viu uma oportunidade e começou a correr. Saiu para a área externa e pulou o muro que faz fundos com o Tribunal Regional Eleitoral. Nesse momento, dois policiais que corriam atrás dele acabaram tendo que atirar para ver se paravam preso. Um dos tiros atingiu uma das pernas e ele acabou detido e foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia para responder por essa fuga aqui do fórum. Segundo informações de quem estava no local, apesar do susto e tirando o preso, ninguém saiu ferido. O tribunal está levantando a identificação desse detento. O tribunal também informou por meio da assessoria que o processo para que as audiências de instrução sejam feitos por videoconferência direto da unidade prisional onde esse preso esteja está em fase final. Isso vai possibilitar que o detento não precise vir aqui a esse fórum e a todos os outros da capital para esse tipo de audiência e esse tipo de situação não venha a ocorrer. Mais de 200 venezuelanos foram retirados do entorno da rodoviária e encaminhados a abrigos da capital. Foi uma ação conjunta de autoridades e voluntários da sociedade civil. Um lugar para chamar de seu, mesmo que seja temporário. A Gabriela chegou hoje no abrigo de refugiados. Pedagoga, pós-graduada, ensinava crianças lá na Venezuela. Mesmo diante de todas as adversidades, ela não abre mão da educação do filho. Na madrugada desta sexta-feira, uma ação integrada envolvendo órgãos da Prefeitura de Manaus, Governo do Estado e Ministério Público Federal realizou a transferência de mais de 200 venezuelanos para dois abrigos aqui da capital. Os venezuelanos que foram acolhidos fazem parte de um grupo com maior vulnerabilidade, que são os idosos, as mulheres, as gestantes e também as famílias com crianças. Nós tivemos uma ação extremamente pacífica, conseguimos fazer a transferência de mais de 200 pessoas da Venezuela entre indígenas e não indígenas e esse é um processo que nós faremos a partir de então desta forma, em unidade. Para esse abrigo, no bairro Coroado, foram levados aproximadamente 120 venezuelanos não indígenas. Já os indígenas da etnia Uaral foram para o abrigo do bairro Alfredo Nascimento. Apesar dessa ação, ainda há muitos venezuelanos sobrevivendo na rodoviária. O Ministério da Economia repassou R$ 2,7 milhões para o Ministério da Justiça aplicar na construção de um presídio federal no município de Iranduba. O repórter Luiz Rodrigues é quem traz os detalhes. É isso mesmo, a instalação de um presídio federal em Iranduba não agradou todo mundo aqui no estado do Amazonas. O Ministério Público, juntamente com entidades da sociedade civil lá do município, se manifestaram de forma contrária. Eles temem que a violência possa aumentar com a chegada de bandidos perigosos à cidade. O presídio faz parte de um planejamento do governo federal que pretende instalar unidades de segurança máxima em áreas isoladas da Amazônia. Em presídios como esse, ficam chefões de organizações criminosas como o Zé Roberto da Compensa. Ele que é líder da organização criminosa Família do Norte, que atua não somente aqui no estado, como em todo o Brasil. Ele está preso em Campo Grande. Eu volto com você ao estúdio. E a seguir, professora é afastada de escola na Zona Sul por assédio sexual. A vítima tem 14 anos. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto